Olá, torcedor, seja bem-vindo ao canal Tubesport, eu sou Alex Rodrigues e ontem tivemos a rodada da Copa do Nordeste, a penúltima rodada da Copa do Nordeste, com os seguintes jogos, Floresta perdeu em casa para o Atlético de Alagoinhas por 2x1, Botafogo da Paraíba e empatou 1x1 com o Campinense no clássico local e o Náutico venceu o Segipe pelo placar de 3x0, o Souza da Paraíba venceu o Globo por 5x1, com esse resultado a classificação ficou o seguinte, pelo grupo A o primeiro colocado é o Fortaleza com 13 pontos, em segundo o CSA com 11, em terceiro o Esporte também com 11, mas o Esporte perde aí no saldo de gol, o CSA tem um saldo de 4 e o Esporte tem um saldo de 1, em quarto colocado o Sampaio Correia com 7 pontos, em quinto o Atlético o Atlético Alagoinhas também com 7, mas perde no saldo de gol, o Sampaio Correia tem um saldo de menos 1 e o Atlético Alagoinhas tem um saldo de menos 3, em sexto colocado o Campinense de Campina Grande com 6 pontos, em quinto o Globo com 5, em oitavo na última colocação o Segipe com 1. Agora pelo grupo B, o primeiro colocado é o Ceará com 15 pontos, o segundo o CRB com 14, o terceiro é o Botafogo da Paraíba com 12, em quarto o Náutico com 11, em quinto o Bahia com 10, em sexto o Souza também com 10, mas o Souza perde no saldo de gol, o Bahia tem 5 gols, enquanto o Souza só tem menos 1 gol negativo, em sétimo o Autos com 9, em oitavo o Floresta com 7. Essa foi a classificação da Copa do Nordeste, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho